Chegando lá pra buscar o bicho, fui lá buscar o caminhonete, olha aí, olha chegando na criança aí ó, bota merda, vê se eu consigo jogar esse trem aqui em cima, o espanhol falou que ia pra largar pro Durubu comer, mas eu vou levar porque eu vou dar um pedacinho pra ele, o espanhol temoso ele gosta desse trem fedido, falou tchau, obrigado, rapaz, tá cheio de raso de porco aqui, vim quebrando tudo, achei que era, que era bastante, olha como é que tá de raso de porco aqui ó, os outros devem tá lá pra baixo lá, beleza